Aí ó pessoal, tá maior chuva hoje, um dia chuvoso e domingo. Tô chamando aqui os macaquinhos sagui, ó, pra ver se aparece um. Eu já vi um ali no coqueiro seco ali, ó, ele tá ali em cima, pessoal, mas tá todo molhado, não quer descer não. Todo molhado. Vem saguizado, vem comer, vem cá saguizinho. Eu tô vendo um ali em cima, pessoal, não dá pra me filmar, porque eu tô com uma mão só aqui, não dá pra ajeitar a câmera. Mas ele tá ali em cima, pessoal, daqui a pouco eu filmar ele ali, olha lá, cadê? Olha ele ali, ó, escondidinho da chuva, ali bem onde não pega a chuva, ali no, agarrado no coqueiro, ó. Chegou outro ali, ó, todo arrepiado, ó, todo arrepiado da chuva, da água, da chuva aí, ó. Tá meio frio, né saguizinho? Aí veio comer, veio um pelo menos, ó. Os restos eu não sei onde estão, estão por ali embaixo das folhas ali, da bananeira, se escondendo da chuva, provavelmente. Todo molhado, comendo aí, ó. Se não me engano, essa aqui é a líder do bando, ó, pessoal. Ó, se alimentando aí. Um dia chuvoso aí, pessoal, desde cedo aí chovendo. Ainda bem que tá uma chuva calminha, né, sem vento. Quando vem aquela chuva com vento, ele vem destruindo tudo, aí não é bom, mas hoje tá calmo a chuva. Aí, ó, se assustou com alguma coisa, correu. Mas parece que tá com jeito que ela vai voltar de novo. Não encheu a barriga ainda, pessoal. Acho que ela vai voltar de novo, ó. Cadê o outro ali? Vem cá, vem comer mais um pouco. Tá ali parada. Quando eles não querem, ó. Falei que ela ia voltar. Voltou. Porque quando eles não querem mais, eles já vão embora. Sobem na árvore e já sonham por meio das árvores lá, ó. Ela não encheu a barriga ainda. Nessa chuva, acho que deve dar mais fome, né, nesse friozinho. Eles sempre tão assim, assustados. Ela tá quase enchendo a barriga. Encheu a barriga agora. Ó, agora foi embora. Ela foi lá pro outro lado do mato, pessoal. Eu vou pra lá pra ver se os outros estão por lá, então. Vou descer aqui e vou lá pro outro lado. Eles tão por aqui mesmo, ó, pessoal. Ó, chamei eles e já vieram correndo, ó. Todos molhadinhos da chuva. Chovendo bastante, ó. Esses são os filhotes mais crescidos. Ó a mamãe aí, ó. A mamãe sabe, ó, apareceu, ó. O filhote aí, ó. O filhotinho nas costas, ó. Filho único dela. Era pra ser gêmeo, mas nasceu só um. Normalmente, acho que 80%. É, nasce dois bebês. Dois saguzinhos, pessoal. Dessa vez nasceu um só. Olha aí, ó. A mamãe sagui, ó. Comendo, mas toda a risca. Prestando atenção em volta dela, ó. Tendo cuidado é pouco. O bebezinho ali, ó. Aqui tem umas folhas de bananeira cobrindo, ó. Tá um pouco protegido da chuva. E eu tô me molhando todo também, ó. Ele só assustou com uma coisa. Fui pra lá, ó. O outro também é ali. Tá comendo, mas... Meio assustado aí, ó. Enchi a barriga, bichinho. Calma aí. Vou embora. Cadê os outros?